Falar de você é fácil e ao mesmo tempo que a gente, afinal, falar de você é sempre fácil. É difícil encontrar espaço, só que a gente sai do corpo e do corpo. Pois é, existem pessoas que entram em nossa vida só que, de repente, atingiram você a cronomia. Quem diria que hoje seriam os turistas, uma amiga, uma irmã? Quem sabe que é uma pessoa que imagina o que é a nossa amizade. Quem só imagina. E nós, nós sabemos que é realmente o que é a nossa amizade. Sabemos o tanto valor que tem. Uma amizade pura, verdadeira, sincera, que tudo dá. De nada que existe. Mas vou falar um pouquinho de nossa amizade. Mas só um pouquinho mesmo. Quem sabe que é procurar um bolo, saber a gente cuidar. Quem sabe que é pedir um abraço, me dizer o mais sincero abraço. Quem sabe que é paciente, que é um juízo que é um juízo que é alguém muito especial em deixar. Quem sabe que é fazer um juízo que é um cheiro imóvel, que é um cigarro na boca. Quem sabe que é paciente, que é de maneira que a hora certa, a hora certa, mesmo que doído. Quem sabe que é dormir de cantinho, que é de acordar, ouvir da sua amiga que você é vista. Quem sabe que é ficaram muito sem medo, nem que nem queira. Quem sabe que é paciente, amém. Quem sabe que é paciente, amém. Não, não. Quem sabe que é paciente, amém. Aqui não está nem tempo com a história. Pois é. Que aquela, existe com cada gesto de amor, carinho, reversão, cada palavra dolorosa queFIS. Agradeço a cada um segundo raiva de alguém que passou. Mesmo você não me aguentando mais, sabe que todos os seus amigos foram golpes. Aquele mesmo tempo. Obrigado por tudo e saiba que boa parte do meu diploma eu tenho pra você. Muitas e muitas vezes que você só tem. Valeu até, amiga. Eu te amo e vou lhe dar pra todos os outros. DEMISTERRA! Aplausos